A Galo TV veio até Confins para acompanhar a chegada do Meia Bernat, que a partir de Júlio será jogador do Galo. A massa fez a festa e a nossa equipe bateu um papo com o jogador. Bernat, primeiramente, bem-vindo à sua casa, de volta. Você, quando sai, faz aquela carta despedida, falando que era só uma pausa na história. O que está passando na sua cabeça nesse momento agora? É muita coisa, viu? São praticamente 12 anos fora, desde a minha saída. E desde a minha saída eu acompanho o Atlético, às vezes 3 horas, 4 horas da manhã, acordava para poder ver os jogos. Eu ficava até 3, 4 horas da manhã para assistir os jogos. Então, o que eu falei com a minha família é um mix de sentimentos, ansiedade, poder voltar, poder ir para o centro de treinamento, poder ter essa convivência com meus colegas de time também, de poder ir no estádio, de encontrar a torcida. Então, eu estou, no mesmo tempo, ansioso, mas também bastante motivado, né? Porque eu sei que toda a história que eu construí até então, desde a minha saída do Atlético em 2013, é somente passado, né? Eu espero poder reescrever novamente uma história de muitos títulos, de muitas vitórias e de muita alegria com a massa. A torcida veio ao aeroporto, você vai ver que tem um mar de gente esperando lá fora. Isso mostra a importância que você tem para eles, para o clube. O que isso significa para você, essa galera toda, ter vindo aqui? Eu, sinceramente, eu não esperava, não. Desde a minha saída, eu, lógico, eu sei do carinho que a torcida tem por mim, do carinho também que eu tenho pela torcida, a torcida que me abraçou desde o início da minha carreira, me ajudou, eu passei também por os altos e baixos também, dos momentos que eu estava no Atlético. Então, eu estou bastante feliz, eu estava coendo unha dentro do avião ali, esperando, imaginando como poderia ser, como vai ser esse encontro com eles, mas eu espero que seja só o início, eu estou doido para estar dentro de campo, para poder ver eles também comemorando gols, para poder comemorar vitórias, então é o que eu espero aí, estou bastante ansioso para isso. Você terminou a temporada europeia voando num momento espetacular da sua carreira, mas jogador do Galo a partir de julho e poder jogar a partir de julho, como vai ser esse período até lá? Não posso, eu tenho um tempo para descansar, praticamente uns 15 dias, tenho que me apresentar daqui uns 15 dias na cidade do Galo para poder começar os treinamentos, uma mini pré-temporada, mas a partir de julho eu já espero estar afiado, estar pronto para o que vem, eu sei de tantos objetivos e metas que o clube tem, que o time tem, eu como atleticano também sei da responsabilidade de vestir essa camisa e de poder representar a torcida do Galo dentro de campo, então tem certeza absoluta e eles podem ter certeza absoluta que foco e entrega durante todos os momentos que eu tiver nos treinos, jogos, isso aí nunca vai faltar. Você falou aí da história do passado que você tem com o clube, vem novos capítulos por aí, o que você quer escrever nesses novos capítulos? Olha, muitas coisas, o que puder conquistar, tudo que a gente puder conquistar, tudo que a gente estiver jogando, todos os campeonatos possíveis eu vou querer buscar, eu vou querer almejar, fui campeão mineiro, fui campeão da Libertadores, infelizmente não pude ganhar um brasileiro, a gente foi vice em 2012, então tem muitas coisas para conquistar e eu estou realmente com muita sede de poder conquistar isso e de poder ajudar o time a continuar nessa pegada que está todos os anos lutando, é sempre no topo da tabela, sempre em todos os campeonatos disputando os títulos, então eu quero dar o meu melhor para poder ajudar o time também. Seus futuros companheiros já garantiram aí a segunda colocação geral na fase de grupos da Libertadores, que garante que até na final, ali a semifinal, vai jogar em casa, né, sempre decidindo em casa. Dá para buscar de novo a segunda Libertadores? Com o time que a gente tem, com a forma que vem jogando, tem vários jogadores de muita qualidade, jogadores que vem fazendo a diferença, hoje a gente vê a diversidade também que tem, que encontra dentro do grupo, os jogadores se entendendo muito bem, então eu espero chegar e agregar, ajudar de todas as formas possíveis, seja dentro de campo, fora de campo, também e eu fui um jogador novo da base também, eu sei como as coisas funcionam, tem jogadores da base também agora no momento, então eu quero também poder ajudar, não só fazendo gols, dando assistências, mas também de outras formas com que o clube também possa continuar crescendo de todas as formas possíveis. Você falou aí da qualidade do elenco, já consegue ali vislumbrar uma parceria com o Scarpa, com o Paulinho, com o Hulk? Tem que chegar com calma, eu tenho certeza ali que eu vou ser muito feliz com esse tipo de jogadores, com a qualidade que eles têm, mas eu tenho certeza e eu sei que eu tenho que chegar no sapatinho, como podemos dizer, na humildade, procurando meu espaço, porque eu sei que tem jogadores de muita qualidade, o clube e o time vêm jogando muito bem, então quem vai decidir isso, é lógico que vai ser o treinador, mas o empenho durante os treinos eu vou dar tudo o que eu posso para justamente estar podendo jogar e podendo ajudar da melhor forma possível. Você já tem camarote na arena, mas a partir de julho vai estar dentro de campo, já consegue pensar também em jogar na arena MRV? Exatamente, já estou programando, já estou programando para poder ir para o estádio amanhã, já poder sentir um pouquinho ali do calor da torcida, de poder estar ali também sentindo esse calor, essa emoção de estar ali novamente, mas eu mal, mal posso esperar para poder estar jogando, estar dentro de campo ali, podendo tocar a bola, ouvir a torcida comemorando, então eu tenho certeza que vai ser, vai passar um filme na minha cabeça ali desde o momento que eu saí até então, mas eu espero também que eu possa construir como eu disse antes, novos capítulos, coisas grandiosas, porque o clube merece, a torcida merece e a torcida apaixonada por futebol, apaixonada pelo galo e eles merecem tudo, todas as conquistas, todas as coisas que o clube vem crescendo e evoluindo durante esses anos. Então só para a gente fechar a última, manda um recado direto para a torcida aqui. Quero agradecer a todos, não só todos que compareceram aqui hoje, estou muito feliz, muito grato, também feliz com todas as pessoas desde o momento que eu saí do Atlético me mandando nas minhas redes sociais, volta para o galo, volta para o galo. Eu disse que seria uma volta ao mundo, que sem dúvida nenhuma eu queria voltar, eu faria de tudo para voltar. A forma como aconteceu foi muito leve para poder voltar. agradeço também todas as pessoas que participaram também, Rodrigo Caetano foi uma pessoa sensacional que me ajudou também, depois veio o Vitor, mas todas as pessoas, os meninos foram bastante atenciosos nas conversas, a gente se entendeu muito bem, então sou muito grato dessas pessoas também que fizeram isso acontecer. Fechou? Valeu, obrigado! Peraí, 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 não sai do vídeo ainda não, tem mais vídeo para assistir aqui. Gostou desse vídeo? Então, como é que é? Gostou desse vídeo? Então ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Fala massa! Não se esqueça de inscrever no canal, hein? Dá uma moralzinha aí para a Galo TV, é nóis! Não se esqueça de inscrever no canal, não se esqueça de inscrever no canal, não se esqueça